Muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, dessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Aê, é Big, é Big, é Big, é Big, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Sobra, sobra. Pessoal, tudo bem com vocês, espero que vocês estejam todos bem. Esse vídeo de hoje eu vim mostrar que eu vou organizar aqui minha casa. Então eu fiz um bolinho do meu aniversário Reuni algumas pessoas, né? Agora tá a baguncinha formada E vou organizar aos pouquinhos Aqui Tenho o sofá, mas eu tirei e coloquei o sofá pra cá Pra dar mais espaço aqui na entrada da casa Ali tá a mesa, eu cheguei ela mais pra lá Hoje eu tirei e cheguei mais pra cá A Tatá tirei ela, botei ela hoje de novo Ela ficou agoniada querendo voltar pro lugar dela A minha cozinha também tá bem desorganizada Fizemos um churrasquinho Olha a pina, tá cheia de coisa Aqui na varanda Não tem muita coisa não, gente A toalha aqui pra lavar, que encheu de bolo Tá lá a churrasqueira A gente não ficou muito tempo aqui atrás Porque tava chovendo Então puxou a churrasqueira pra cá Fez o churrasque ir lá pra dentro, pra sala Não falei minha voz não, porque teve uma queda de temperatura aqui de sexta pra cá Tá chovendo, refrescou um pouco E como eu sou alérgica, eu já me congestionei tudo Aí eu tô com essa vozinha aqui meia rouca E é isso, gente Mas foi muito gostoso aqui a reuniãozinha Só com a família mesmo, né? Negócio de pandemia, a gente não pode convidar muita gente Mas foi muito bom, uma coisa simples, mas Foi muito gostosa, gente Muito bom, né? Todo mundo reunido, conversando Batendo papo legal Tá ouvindo uma música, dançando um pouquinho Foi muito bom, muito divertido, gente Quero agradecer mais uma vez a todas as pessoas que me enviaram mensagem nas redes sociais As pessoas que me fizeram os vídeos, né? De feliz aniversário, gente Muito obrigada mais uma vez pelo carinho de todos vocês Fiquei muito feliz E quanto a minha família não aparecer no vídeo Eles não gostam, né? A gente tem que respeitar Nem todo mundo gosta de aparecer em vídeo Aparecer no YouTube Então a gente tem que respeitar, né? O momento de cada um, gente Vizinho, pessoal Tá ainda uma bagunça Ainda tô ainda Assim, meia Cansada, sonolenta Mas foi muito gostoso Tem louça na pia Tem uma bagunça aqui Coisa fora do lugar Mas enfim Daqui a pouco eu começo a organizar Olha aqui o bolinho partido Gente, esse bolo ficou muito bom Delicioso Aqui não tá tão bagunçada, não Tá churrasqueira lá atrás Só pra limpar Ontem choveu aqui Mas a gente ficou mais lá dentro Tem um lixinho Não tem muita coisa aqui, não Tá pior lá pra dentro Porque choveu, aí O tempo tá bem assim hoje Domingo tá assim Aí choveu bastante Aí a gente ficou mais lá na sala mesmo Pessoal, olha o bolo Nem filmei Pra vocês O bolo como eu fiz Gente, foi uma correria Olha o recheio Eu fiz esse bolo ontem Prestige Correndo Ficou muito molhadinho Gente, quase que o bolo desabou Mas o bichinho tava gostoso Olha aqui o que restou do bolo Da festa A casa tá uma bagunça Minha toalha da mesa Toda suja Vou tomar coragem Pra organizar hoje Mas é gostoso, né, gente A gente se reunir Com a família É muito bom Foi poucas pessoas Só minha família mesmo Algumas pessoas Pouquíssima, né Pra não reunir muita gente Fica aglomeração Foi isso aí, gente Fica aglomeração